MÚSICA Perfeito! Vamos lá para ajudar mais uma vez o Thiago Lopes. Vamos lá! Betinho. Virou para o Jonathan. O Vorejuela tentava o Bianchi. Vem, faz o corte, Luiz Antônio. Hum, foi mal, não passa outra vez o Potiguar. Retomou o Betinho, sai jogando lá atrás com o Léo. Tchau! 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 Este é Bruno Matias Kaique perdeu a jogada para o gatinho, Matheus Bianchi por ali o Dereck para fazer aquela sombra difícil dominar essa e o Betinho esperto foi para cima foi para o bordo vai cantando o jogo chega dividindo ali o Betinho ganha para o time da chapa fica difícil vem para o apoio de trás também o Pablo ajeitou Betinho limpou para a perna direita rola mais atrás vem o chute já deixou ali a junção das traves pelo jeito é o Betinho pé direito do Betinho por baixo faz a defesa Kaique França Pablo Pablo Oliveira rodou o Betinho já bota no comando girou está na cara do gol Christian vem demais o Betinho faz o corte vem o perote Daniel Amorim para o Alex Silva chega agora com quatro jogadores da equipe do Vila bola para a área na entrada da grande área olha a categoria aí do do Betinho para tomar e sair jogando e os guias com o Lucas Hernandes chega Betinho vamos lá com o Wallace Caio Nunes faz o passe para o Jailson Betinho vem retoma para a Chape solta mais atrás do Vitor para o Jailson Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Caio Nunes E aí perdeu pro Betinho E outra vez faz a falta em cima do Betinho Do Renato A bola com o Bruno Colasso E o Vitor Andrade Faz uma falta no Betinho E aí 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 E aí